Oi gente, meu nome é Daniel Fuentes, eu acabei de doar para a campanha da Dilma, para a reeleição dela e eu sou completamente favorável ao financiamento público de campanha, mas até lá eu acredito que fazer essa doação é uma forma de aumentar o poder do cidadão e diminuir o poder do grande capital na próxima gestão e na política de modo geral. Então eu acho isso muito importante. Então fiz a minha doação e até a eleição ainda faço outra. Abraço.